Na Santiago Norte, a Câmara Municipal de Tarrafal entrega projetos de arquitetura e de estabilidade a 27 famílias de conselho, pois bafose-se as próprias casas. Com as últimas levas de entrega, tafose sem família, beneficiado, segundo o presidente da Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago. Salão Nobre de Câmara Municipal de Tarrafal recebe jovens e chefes de família que delmejam direito a uma habitação condigna. Hoje não existe um momento em Parlinha Tarrafal para famílias de Tarrafal. E entrega de projetos de arquitetura e de estabilidade a um total de 27 famílias, que também complementa o que eu tinha dado anteriormente a famílias de Tjaratenda, de Namang, de Tchombom, por fazer um total de 100 famílias que SATA beneficia com o projeto de arquitetura e de estabilidade. Depois dessa Câmara ter entregue cerca de 300 lotes de terreno em regime de aforamento a famílias de Tarrafal, outros que já tinham mais de 18 anos, 20 anos, esperavam para realizar sonhos de ter um terreno próprio, para sonhar com a sua própria habitação, com habitação condigna. Presidente da Câmara, José Jorreis, está e vivencia a família na centralidade de políticas públicas, ao mesmo tempo que enfatiza essa iniciativa que te enquadra na política social de edilidade e próxima etapa. Mas a próxima etapa, eles também pedem licença de construção, onde a Câmara também seria aberta para contribuir, para pôr onde puder e dar incentivo para a construção de essas casas, para que efetivamente cada família tenha um lar ali na Tarrafalha e mora com dignidade. Ainda não tenho dificuldade relativa à questão da habitação. Para um lado, questão da habitação própria, construção da habitação, e, por outro lado, reabilitação de moradias que estão no estado de degradação, não tenho trabalhado em parceria com o próprio governo da República e com assinatura de contratos de programas destinados para a habitação social, para ajuda na colmata de alguma deficiência em termos habitacional ali na Tarrafalha. Mas esse programa ainda é insuficiente para a demanda, para a pressão que tem ali na Tarrafalha, por isso, no certo, a contínua trabalha em projetos de mobilização de financiamento, também a outros níveis, para no contínuo ter a resposta para a necessidade de família ali na Tarrafalha. Beneficiário, se a Flames gosta da gesto. Aquela pessoa que Deus tinha que pôr nessa câmara municipal, a pessoa que tem coração, que se preocupa com o alimento, para morrer, um alimento que vive na casa de renda, ou que se sai para ir para outro lado, se fica junto com o seu pai, mesmo que se mãe, com o seu pai. Aquele que está falando, se fica lá para o seu pai, se tem um nível. Se fica a fazer, se vira, mas se tem um espaço, se fica pegado para morrer, se trabalha para ser conta própria. Se põe uma pedra, se põe um bloco, se põe uma coisa assim, se vive. Deus terá nossa força, terá nossa coragem, que sempre nos ajude a povo de nós. Nós estamos contentes. A gatinha, a gatinha, nada de engano com nós morrer, não se vê, mas nós estamos trabalhando. Nós estamos contentes, Deus terá nossa força também, então agradeço a Deus, nós agradeço a todos. E Deus terá nossa força para não começar a trabalhar. O que está sendo feito, está declarado presidente de Câmara Municipal. Esse é um trabalho de base. Esta severa credibilidade está continuando a trabalhar junto com diferentes instituições para realizar o sonho de grandes partes de referências que, no sentido de estudo, estão em uma habitação condigna.